E já bebeu demais Ela tá no fogo Jogando e me olhando Tá naquele alvoroço Gata de atitude Já me deu maior moral Disse que eu não esqueço Quando ela sentar E já bebeu demais E ela tá no fogo Jogando e me olhando Tá naquele alvoroço Gata de atitude Já me deu maior moral Disse que eu não esqueço Quando ela sentar Ela se garante Ela se garante Ela se garante E ela se garante, ela se garante, ela se garante E ela se garante, ela se garante, ela se garante E ela se garante, ela se garante, ela se garante jogando a pressão E ouvir tem, não se garante, não se garante E ouvir tem, não se garante, não se garante E já bebeu demais, ela tá no fogo Jogando e me olhando, tá naquele alvoroço Gata de atitude, já me deu maior moral Disse que eu não esqueço quando ela sentar Já bebeu demais, ela tá no fogo Jogando e me olhando, tá naquele Gata de atitude, já me deu maior moral Disse que eu não esqueço quando ela sentar Ela se garante, ela se garante Ela se garante, ela se garante Almeida Produções Gosta Rica, Mato Grosso do Sul, tamo junto É o de férias Música 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 Aumenta o som do paredão que a novinha quer revoada De copia e veip na mão, desse rebola safada Hoje o janeiro é nóis queimando, que a firma é foda Posturada, ventão de robô, copia e veip Aumenta o som do paredão que a novinha quer revoada De copia e veip na mão, desse rebola safada Hoje o janeiro é nóis queimando, que a firma é foda Posturada, ventão de robô, copia e veip na senhora Tem a ver, procura que o novinha tá louco, a chapada de lança aumenta O som do paredão que a revoada é nóis queimando, que a novinha quer revoada Calucinha Tu tá comigo, pô Ronaldo Castro Produções da Veste Goiás Diferenciadas, esqueça tudo Caliente, que é azul,排luz Enséngame, se queres, no é cijumam Dale, go, dale, go, dale, go, go, go Caliente, que é azul,排luz Enséngame, si queres, no é cijumam Dale, go, dale, go, dale, go, go, go Eu sou da magaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a recessão Metade putaria, metade coração Já pra tá sabendo que eu sou da magaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a recessão Metade putaria, metade coração Tenho a cara de quem vai fuder minha vida Seu olhar é o caminho sem saída O seu corpo é o caminho sem saída Eu sou ele Tenho a cara de quem vai fuder minha vida Seu olhar é o caminho sem saída O seu corpo é o caminho sem saída Já pra tá sabendo que eu sou da magaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a recessão Metade putaria, metade coração Já pra tá sabendo que eu sou da magaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a sexta-feira Metade putaria, metade coração Tenho a cara de quem vai fuder minha vida Seu olhar é o caminho sem saída O seu corpo 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 é o caminho sem saída Vixe, olha lá, aquele boizinho Paga de pegador, mas só que tem um segredinho Terminou com sua mina e agora se fudeu Aquela gostosa, quem tá pegando sou eu Vixe, olha lá, aquele boizinho Paga de pegador, mas só que tem um segredinho Terminou com sua mina e agora se fudeu Aquela gostosa, quem tá pegando sou eu Então já é, já é, boa vez já foi Quer ter várias mulheres, tá puto porque foi boi Tá puto, tá borradão, esperto, virou bobão Não dá pra contar de um, agora quer ter um montão Então já é, já é, boa vez já foi Quer ter várias mulheres, tá puto porque foi boi Tá puto, tá borradão, esperto, virou bobão Não dá pra contar de um, agora quer ter um montão Para Luizinho, para Luizinho Mais uma nossa, mais uma nossa, mais uma nossa, mais uma nossa E vixe, olha lá, aquele boizinho Paga de pegador, mas só que tem um segredinho Terminou com sua mina e agora se fudeu Aquela gostosa, quem tá pegando sou eu E vixe, olha lá, aquele boizinho Paga de pegador, mas só que tem um segredinho Terminou com sua mina e agora se fudeu Aquela gostosa, quem tá pegando sou eu Então já é, já é, boa vez já foi Quer ter várias mulheres, tá puto porque foi boi Tá borradão, esperto, virou bobão Não dá pra contar de um, agora quer ter um montão Já é, já é, boa vez já foi Quer ter várias mulheres, tá puto porque foi boi Tá puto, tá borradão, esperto, virou bobão Não dá pra contar de um, agora quer ter um montão Estourou mais uma, mais uma, mais uma, mais uma É o Vitor Meira, é o Vitor Meira Eu tô chegando hein É o L.P. caralho É o L.P. caralho Música Chego querendo se envolver com o brabo da tropa As amiguinhas espalhou que é bom, então elas broad Hoje tem baile, curte, essa madruga é um perigo Elas querem fazer comigo, elas querem fazer comigo Chegou querendo se envolver com o brabo da tropa As amiguinhas falam que é bonitão ela brota Hoje tem mais curtição, mas o que é um perigo? Elas quer fazer comigo? Elas quer fazer comigo? Joga a chareca sem pena, então vá e tapa na cara Se gosta que tem pé demais Tá voltando pra casa com a bunda marcada Sou pra no outro dia, tu lembra do bafo? Joga a chareca sem pena, então vá e tapa na cara Se gosta que tem pé demais Joga a chareca sem pena, então vá e tapa na cara Se gosta que tem pé demais Vai voltar pra casa com a bunda marcada, sopa no outro dia, tu lembra do palco Vai ser rica sem pene, então vai, tampa na cara, cê gosta que é teu pé de mar Vai voltar pra casa com a bunda marcada, sopa no outro dia, tu lembra do palco Essa mão, é oito, eu sei o que não te vou Pai do Amarelo, show Sou a classe de Deus Pai do Amarelo, show 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 Chegou querendo se envolver com o brabo da tropa As amiguinhas espalham, quer bom, então elas rotam Hoje tem baile, curtição, madruga é um perigo Elas querem fazer comigo, elas querem fazer comigo Chegou querendo se envolver com o brabo da tropa As amiguinhas espalham, quer bom, então elas rotam Hoje tem baile, curtição, madruga é um perigo Elas querem fazer comigo, elas querem Vai ser rica sem pene, então vai, tapa na cara, cê gosta que é teu pé de mar Eu volto pra casa com a bunda marcada, sopa no outro dia, tu lembra do pai Eu volto pra casa com a bunda marcada, sopa no outro dia, tu lembra do pai Eu volto pra casa com a bunda marcada, sopa no outro dia, tu lembra do pai Eu volto pra casa com a bunda marcada, sopa no outro dia, tu lembra do pai Eu volto pra casa com a bunda marcada, sopa no outro dia, tu lembra do pai Eu volto pra casa com a bunda marcada, sopa no outro dia, tu lembra do pai Matarugs 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 Nadarugs Matarugs 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 Putaria e piseiro, é disso que nóis gosta Paredão tocando alto, desce o litro de volta Cango, whisky, vape, dreia, é tudo organizado Chama a novinha que ela vem, vem Putaria e piseiro, é disso que nóis gosta Paredão tocando alto, desce o litro de volta Cango, whisky, vape, dreia, é tudo organizado Chama a novinha que ela balança o hall Vem, 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 vem Pra tocar no seu paredão, viu Não confunda não Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, super, vem Cango, whisky, vape, dreia, é tudo organizado Chama a novinha que ela balança o hall Putaria e piseiro, é disso que nóis gosta Paredão tocando alto, desce o litro de volta Cango, whisky, vape, dreia, é tudo organizado Chama a novinha que ela vem, 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 vem Vem, vem, vem I'm unstoppable I'm a version of a race I'm invincible Yeah, I win every single day Mind so powerful I don't need batteries today I'm so confident Yeah, I'm unstoppable today Chama a Vitor Medo Chama a Vitor Medo É Vitor Medo E a turma na pinharinha vem assim ó Aziz Estourou mais uma Chamei ela, ela veio, e que safada, tá sem freio Só quer no sigilinho, é doida por botada, é brava demais essa danada Chamei ela, ela veio, que safada, tá sem freio Só quer no sigilinho, é doida por botada, é brava demais essa danada Me confidou pra treta, mas tem que ser no sigilo Já tô preparada querendo Me bota, me soca, foca, faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, tua, na rua somos amigos que tá furando aí é pra focar no parody Estourou mais um avião Eu chamei ela, ela veio Que safada, tá sem freio Só quer no sigilinho, é doida por rodada É gravar demais e sabe nada Eu chamei ela, vai, e ela veio Que safada, tá sem freio, vai Só quer no sigilinho, é doida por rodada É gravar demais e sabe nada Me convidou pra tretar, mas tem que ser no sigilo Já tô preparada, querendo Me bota, me solta, flaca, faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, proa, na rua somos amigos Me bota, me solta, flaca, faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, proa, na rua somos amigos Me bota, me solta, flaca, faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, proa, na rua somos amigos Quando vai descer deles? DSP Eventos Vé, 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 vé Fábio Rico Do Feré Aura e Valdesai, tamo junto Ingetariôs Vê E você não me ama, só me quer pra cama E no fim da noite cê some Ai, ai, ai Chega até temendo, sofro em segredo Porque você não me assume E você não me ama, só me quer pra cama E no fim da noite cê some Ai, ai, ai Chega até temendo, sofro em segredo Porque você não me assume E se dói demais Não tem um dia de paz E se dói demais Não tem um dia de paz Ai, 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 ai Por que você não me assume? Por que você não me assume? Ai, ai, ai E se dói demais, não tem um dia de paz E se dói demais Não tem um dia de paz Ai, 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 ai Por que você não me assume? Ai, ai, ai Olá, olá Olá, olá Olá, olá Já tá sabendo, já tá sabendo, já tá sabendo, já tá sabendo Vai daqui, ei, tu tá sabendo Hoje tem revoada e eu não tô nem vendo Oh, tu tá ligado Quando sou eu quem chamo, é tudo organizado Tem paredão, cerveja e piscina, sem contar o tanto de novinha Tu vai enlouquecer, uma mais gata que a outra Tá ligada, coisa louca Oh, tudo pode acontecer Vem, 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 vem Bora de um, bora de um Joga do Vizeiro Top Starts, é diferente Central do Vizeiro Ei, tu tá sabendo Hoje tem revoada e eu não tô nem vendo Oh, tu tá ligado Quando sou eu quem chamo, é tudo organizado Tem paredão, cerveja e piscina, sem contar o tanto de novinha Tu vai enlouquecer, uma mais gata que a outra Tá ligada, coisa louca Oi, tudo pode acontecer É o Vitor Meira É o Vitor Meira La, 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 la da Tem La casa do Bugé Mais uma viu, mais uma do VM Vem, 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 vem Elas querem andar o acessível A padeira ele está naquele jeito Quer sentar pro marginal, quer um lance ilegal Elas querem me dar que eu vou desse mito A bandera lá tá naquele jeito Quer sentar pro marginal, quer um lance ideal E o que? Ai, 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 ai Tu vai sentar pro pai, vai sentar pro pai Ai, 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 ai Tu vai sentar pro pai, vai sentar pro pai Ai, 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 ai Tu vai sentar pro pai, vai sentar pro pai Ai, 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 ai Tu vai sentar pro pai, tu vai sentar pro pai Vem, 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 vem É diferente É o vento vira, vai É o meu nosso é desse Olha aí a music Elas querem vim dar, querem fuder sem mente A pandilão lotando aquele jeito Querem sentar pro marginal, é um lance Elas querem vim dar, querem fuder sem mente A pandilão lotando aquele jeito Querem sentar pro marginal, é um lance ideal Elas querem vim dar, querem fuder sem mente A pandilão lotando aquele jeito Querem sentar pro marginal, é um lance legal Elas querem vim dar, querem fuder sem mente A pandilão lotando aquele jeito Querem sentar pro marginal, é um lance Vem, 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 vem Ai, 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 ai Tu vai sentar pro pai, vai sentar pro pai Ai, 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 ai Tu vai sentar pro pai, vai sentar pro pai Ai, 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 ai Tu vai sentar pro pai Vai sentar pro pai Ai, 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 ai Então vai sentar pro pai Vai sentar pro pai Bora, Jô! Lilo, Biti Ele, Fé! Acafei, Estúdio Olha que tem que respeitar Ela tá dando aula Tá tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba Tá de copo na mão Dançando em cima da mesa Tem que respeitar Ela tá dando aula Tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba Tá de copo na mão Dançando em cima da mesa Hoje ela fica louca Vai ficar maluca Eu encher o copo dela E ela gritando empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra E eu encher o copo dela E ela gritando empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra E eu encher o copo dela E ela gritando empurra Empurra, empurra Pra tocar no seu pregão É o Vitor Meira Olha que tem que respeitar Ela tá dando aula Tá tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba Tá de copo na mão Dançando em cima da mesa Tem que respeitar Ela tá dando aula Tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba Tá de copo na mão Dançando em cima da mesa Hoje ela fica louca Vai ficar maluca Eu encher o copo dela E ela gritando empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra E eu encher o copo dela E ela gritando empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra E eu encher o copo dela E ela gritando empurra Aham, 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 aham Parabéns, sulho Ei, equipe bebida nova Parabéns, sulho Parabéns, sulho Parabéns, sulho Parabéns, sulho Parabéns, sulho